O que existe na China, o que existe na China, na minha visão, é uma democracia não liberal, não liberal, com instituições próprias, de representação popular, com algumas características. O dinheiro, por exemplo, no comando política na China, diferentemente aqui do Ocidente. O cara, para ser, por exemplo, deputado federal, ele fica somente 15 dias por ano em Pequim, ele é eleito na base dele no bairro ali, chega congressualmente até lá, fica 15 dias por ano em Pequim, o resto do tempo na base da aldeia dele, ou do bairro. Isso leva, por exemplo, que existe uma renovação no parlamento chinês muito maior que nos Estados Unidos. Muito maior. Nos Estados Unidos tem senador com 40 anos de mandato, cara. Era o Biden, né? Na China, o deputado não tem mais do que três mandatos na China. E isso só para ficar no aspecto formal da democracia. Isso só para ficar no aspecto formal. A diferença, por exemplo, é que aqui no Ocidente, aqui no Ocidente, quem determina os rumos da polícia é que é o capital. E na China, não. O que as pessoas falam por liberdade? Isso que eu quero saber. A China é uma ditadura, porque as pessoas não têm liberdade. Vamos lá. Eu vou pegar uma delas aqui. Na China não pode ter Facebook, Twitter, WhatsApp. Legal. Só que eles têm lá o Twitter, o WhatsApp, o Facebook deles. Porque eles são uma sociedade que decidiram se proteger. se proteger diante de certos instrumentos que são utilizados para fins de desestabilização que estão comprovados aqui no Ocidente, pessoal. Qual foi o papel do WhatsApp no Brasil em 2018, 2016, 2017? Qual foi o papel do WhatsApp? Vamos cair, vamos cair na real. Tudo que você coloca no Facebook, que nós colocamos, ou no Twitter, ou no Instagram, isso vai diretamente para o Estado americano. Acolher as informações da sua conta, da tua vida e formar um perfil teu ali. 95% das informações de política internacional que chega para nós aqui no Brasil, no Ocidente, ela é filtrada por três agências, a Hortens, a Associação de Impressos, a Associação de Impressos. A diferença da liberdade de imprensa da China contra o Ocidente é que aqui são três grandes empresas que controlam o que entra de informação aqui internacional. Na China é o Estado. E aqui, por exemplo, no Brasil, são algumas famílias que tomam conta de 70 e poucos por cento do monoporto da comunicação e na China é o Estado. Assim como os Estados Unidos são alguns bilionários. E eu acho que está tudo certo, companheiros. Só não dá para falar que a China é um país que não tem liberdade individual por causa disso, que o governo restringe a liberdade das pessoas. Isso não é fato, pessoal. Isso não é verdade.